A expulsão aconteceu na volta para o segundo tempo. Por ter reclamado da arbitragem no fim da primeira etapa, Dorival foi para o chuveiro mais cedo. Foi a quinta expulsão do treinador no ano. Contra o Botafogo, o técnico também foi para o vestiário antes da hora, também por reclamação. A punição se repetiu na partida contra a Ponte Preta no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. E em mais duas oportunidades, quando Dorival ainda comandava o Internacional. Mas não é só o treinador flamenguista que vem tirando os árbitros do sério não, hein? O sempre tão calmo Oswaldo de Oliveira perdeu a compostura logo na primeira rodada do Brasileirão contra o São Paulo. Expulso por Sandro Meira, Ritio Oswaldo se recusou a sair de campo e teve que ser contido por seguranças. Cuca, Tite, Filipão, todos eles já aprontaram a beira do campo. Um exemplo nada bom para quem está dentro das quatro linhas. Tudo bem, galera? Esporte Interativo sempre cobrindo o judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Esporte Interativo, o canal do judô. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu também quero esporte interativo na minha TV. Tchau, tchau.